Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês, amores? Vamos lá de lá, na praia, hoje, véspera do dia 1º, 15h para meia-noite, desejar feliz ano novo para todas vocês. Olha lá, a praia está cheia. Vamos ver se vai ter fogos ou não vai ter fogos. Faltam um minuto. 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 Faltam um minuto.